Fala rapaziada do canal MR Guicho Vlog Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei a hora que você vai estar assistindo Não, é por isso que é bom dia, boa tarde, boa noite E é tudo tranquilo por aí? Por aqui está tudo tranquilo E tem boas notícias para vocês que me acompanham Isso aí Temos boas notícias, graças a Deus Aleluia, 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 aleluia três vezes A rotatória é interminável Vai ficar pronta e vai ser inaugurado, sabe quando? Sabadão, sabadão agora Sabadão, se me engano, é dia 27, né? Sábado agora vai ser inaugurado a rotatória interminável Brincadeira Rotatória interminável não Rotatória do O Que agora mudou o nome, sabia disso? Eu acho que agora é viário Eudescher Isso aí A rotatória que ia ter o nome de Do policial, né? Que faleceu lá, um acidente lá Durante as obras, né? Se não fosse o desatraso Talvez nem o policial teria Falecido, né? No acidente que teve Então ia ser Argeu Se não me engano, o nome do policial ia ser Argeu O nome do policial, certo? Que é até do K9 Faleceu lá, um acidente Que a viatura caiu lá Embaixo lá nos acessos lá da rotatória Chegou a falecer Então o nome ia ser dele, né? Mas só que a prefeitura Meu Deus do céu, vambora, filho Vambora, filho Meu Deus do céu Não faz eu estressar não, cara Pelo amor Seta, seta Fazendo errado ainda Virando pro lado direito Que não pode virar Tem um guardinha ali É caneta nele Isso aí Caneta nele mesmo Mas vamos lá Vamos ao foco do que eu estava falando Tem certo motorista que tira meu foco Desculpa aí, galera Infelizmente Vão existir pessoas assim, né? Que não sabe dirigir E não deveria nem estar Atrás de um volante Mas enfim Então ia ser o nome desse policial Né? E tudo mais Mas só que a prefeitura da serra Entrou lá no processo Tirou o nome dele E botou Viário Acho É viário É o de ché Negocinho Sistema viário É o de ché Se não me engano Galera Se eu estiver errado Se eu estiver errado Você me corrija aí E tirou E nisso que aconteceu A família do policial Está processando a prefeitura E com razão Simplesmente com razão Que já estava lá certo Passando o nome dele E vai E me tira E me bota agora Viário É Sistema viário É o de ché Se me engano Negócio desse aí E aí Como eu estava dizendo para vocês Vai ser inaugurado agora Nesse sábado Dia 27 Às nove da manhã Isso se não chover, tá? Se não chover Aí vai ser Vai ser porrogado A inauguração Brincadeira Brincadeira Tem que brincar Porque essa obra aqui Pelos atrasos que ela teve Foi uma piada, né? Pelo amor de Deus É brincadeira, galera Nada Político aqui Certo Simplesmente Respeito A nossos impostos Que a gente paga Simplesmente isso Tá, galera? Deixa eu falar Pô, brincadeira Um atraso Imenso Que teve Aí Teve um anúncio Essa semana Que vai ser inaugurado agora No dia 27 27 não 27 não Vou corrigir Dia 28 É dia 27 não Dia 28 No sábado 27 amanhã Sexta-feira Dia 28, galera Corrigindo isso aí Olha Essa aqui é a via Exclusivo Só pra ônibus Ela tem uma plaquinha Escrito Só ônibus Eu acho que os carros Vão estar passando aqui Já estão lavando ali A pista e tudo Então pra você ver Que o negócio Tá andando Agora eu vi Pela primeira vez Eu vi gente trabalhando Essa obra Tá, galera? Pela primeira vez Meus parabéns Pela primeira vez Estou vendo gente Trabalhando essa obra Aqui, tá? É porque vai ser inaugurado Não sabe Então tem que botar O pessoal pra trabalhar Agilizar Agilidade Agilidade Vão trabalhar Vão trabalhar Aqui a parte de baixo Onde vai passar os carros As duas vias de concreto Ali, galera Onde vai ser exclusivo Para os ônibus Mão e contramão E as outras duas vias aqui Os carros de passeio E os demais carros Na verdade, né? Que aquela de concreto Ali é a área exclusiva Só pra ônibus É isso aí, ó Ó, vai ter palco e tudo Vamos fazer palco e tudo Plantar nas palmeiras aqui Entendeu? Vai ter palco e tudo Pra inauguração É, ó Tá achando que é brinquedo? E um monte de gente trabalhando, tá? E o segundo prefeito Da Serra Doutor Sérgio Vidigal Falou que vai ter um segundo projeto Nesse viaduto Onde vai estar fazendo É... Algumas melhorias Acho que é mais É parte de lazer Se não me engano, galera Que vai ser naquela área verde Que vocês viram grande ali Esse é o segundo projeto Quer dizer Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro público É desse modelo Tratou Passando pra cima Pra baixo A movimentação Tá grande, hein? A movimentação Tá grande aí Pra vocês verem E... Realmente vai ser inaugurado No sábado Eu nunca vi Tanta gente trabalhando aqui Tá, galera? Aí... Não para não, ó As obras estão aceleradas Aí, ó Toda via aqui Você vê gente trabalhando, ó Todos os lados Você vê gente trabalhando aqui, galera É isso aí Tá ficando bonita a obra, tá, galera? Tá ficando bonita Fora o atraso Mas tá ficando top Essa obra aqui, tá? Muito boa mesmo Tudo sinalizado aqui certinho Tudo as faixas Tudo as faixas Tocadinha É isso aí Vamos aguardar Se sábado A gente passar por aqui A gente já passa aqui No sistema Pra mostrar pra vocês Como é que ficar Operando certinho Entendeu? Mostro pra vocês aí Se a gente passar Passando por aqui Não deixamos filmar pra você não Vamos filmar Vamos mostrar pra vocês aí Entendeu? É isso aí, galera É um vídeo curto aí Só pra mostrar pra vocês Dar essa notícia boa, né? Uma obra que a gente Já tá esperando Já tem bastante tempo Finalmente Ela vai ser inaugurada Agora dia sábado Dia 28 Entendeu? Graças a Deus Mais uma obra sendo entrega Pela Prefeitura da Serra Com parceria Do Governo do Estado Espírito Santo Beleza? Se você gostou desse vídeo Já deixe seu like E compartilhe o vídeo Com os amigos Beleza? E aguardo vocês Para o próximo vídeo Fui, galera!